Me diz por que que isso está acontecendo Por que você não me dá mais os teus carinhos? Será que os meus beijos não têm mais o mesmo gosto? Ou será que você já não me ama mais? Pode me dizer, vai ser duro, mas vou ter que aceitar Sei que vai doer, é que eu nunca poderia imaginar Te perder Não deixe isso acontecer Não posso viver sem você Muitas das lágrimas caem, não consigo conter Essa dor Não deixe tudo pra trás Porque te amo demais Não pensa bem pra não se arrepender Depois de me perder Não deixe isso acontecer Muitas das lágrimas caem, não consigo conter Essa dor Não deixe tudo pra trás Porque te amo demais Porque te amo demais E pensa bem pra não se arrepender Depois de me perder Chegando em casa Em nosso quarto A TV ligada Como de costume Só passando imagens sem volume Você já dormiu Minha roupa separada Dentro do armário Só as suas coisas E no chão do quarto As minhas malas prontas Não entendi Não entendi O que eu te fiz Me perguntando sem querer te acordei Por alguns segundos No silêncio do mar Só a droga de olhar a falar Então percebi Em ter um olhar Que não era eu o seu problema Seu amor que deixou de existir O sonho acabou pra mim É o fim O que vou fazer Na minha vida agora sem você aqui Os sonhos e os planos que eu construí Pra onde vão O que eu faço Vem falar pra mim Eu sempre te tratei Com o maior respeito Fiz tudo o que podia Mas não teve jeito Vai ver que meu ego Foi te amar Mais do que eu O que vou fazer Na minha vida agora sem você aqui Os sonhos e os planos que eu construí Pra onde vão O que eu faço Vem falar pra mim Eu sempre te tratei Com o maior respeito Fiz tudo o que podia Mas não teve jeito Vai ver que meu ego Foi te amar Mais do que eu Mais do que eu Mais do que eu Mais do que eu Mais do que eu